Em cada gole que eu dou, onde meu bonde passou Um gole pro santo deixou, a cada passagem marcou Que o motivo seja o mesmo quanto bem marcou Que esse show seja como o nosso primeiro E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Então nem precisa atacar esse cara que é muito fácil Fazendo isso aqui cê sabe que é o meu ofício Mas a questão é que cê nunca fez o rap E eu te explodo na batalha como os fogos de artifício Que ilumina, mas trago escuridão Cê sabe mano que dentro do seu coração eu sou aflição Mas lembra, enquanto você cai O Mauro tá lendo os livros, tá treinando e faz evolução Evolução perante o Gabriel Desculpa que eu vou te mandar pro inferno, não é pro céu Porque nessa batalha hoje você vai ser réu Falou que é de ofício, mas não cumpre o seu papel, é cruel Então cê pega agora as ideias da onda Falou de artifício, suas rimas nunca que bomba Então cê sabe mano que essa que é minha função Aguenta a punchline rajada de explosão Então pode ser bomba, porque cê sabe esse é o enredo Mas prepara quando estoura, é claro que estoura seu dedo Cê tem que contender o leque inconsequente Cê fala de inferno, eu sou Dante, inferno eu sou residente É residente, mas nunca que foi terrível Por isso que no freestyle cê sabe eu sou terrível Cê pode até tentar, mas eu te faço meu segredo Prefiro estralar o dedo do que ser dedo de gesso Pode ser dedo de gesso, tudo bem aliado eu quebro Porque cê sabe sua morte que eu celebro Esquece isso mano que eu te rasgo Esquece eu te piso, pode pavir das mamorras tipo um trasgo Tudo bem, só que é cada batida Que onde eu encontro nunca ganho com torcida Só que eu sou o cara que elimina a sua vida Você fala de celebração ao público da sua despedida Primeiro round pesado, família faz barulho caralho O que que vai acontecer hein? Me diga, o seu crânio trinca Me diga, o seu crânio trinca É batalha de sangue, eu trago rap na veia Por isso que agora no Mike o Gaflow incendeia Não adianta me olhar aqui com essa cara feia É sangue se eu morrer e subir aqui uma santa ceia Então cê já entende, cê quer vinho então vem Porque cê sabe que cê perde, cê é fraco também A nossa diferença eu vou além Se cê me ultrapassa na pista, 10 pode pá que eu chego no 100 Tudo bem contra mim vai fracassar Cê sabe que nessa batalha mano é claro que eu vim assustar Falar de santa ceia, precisa se formar Sou Dionísio, cuidado sua santa ceia Eu vim bagunçar Então entende mano, leve o cálice Cale-se, sabe mano que eu faço rap Quando você tenta mano, tenta evoluir Mas nunca vai, se contente alcançar a mim Se alcançar a ti, já acabou E hoje na batalha cê come o pão que o diabo amassou Então cê já viu mano, aqui já se acostuma Seu peso é pena, cê não vale nem o pão pro Mas tudo bem cê sabe mano, olha só Stand, porque cê sabe mano que Maurício seu corpo estende Porque cê sabe me consome, eu sou projota Conheci o diabo e com a amizade é claro eu fiz uma fome Cê fez a fome, falou errado nessa gás Então eu já te explico que aqui cê tá pra trás Cê pode até tentar te bato mais Você falar aqui de projota pro jota cê descansa em paz Pode descansar em paz, tá tudo bem eu te quebro e lembro Porque eu te bato na minha chuva de novembro Não sei se lembra moleque, cê aprende aqui eu vim te falar Se contente com meu calcanhar Tudo bem o calcanhar não é de Aquiles agora Por isso que você pede eu te bato na hora Esse cara aqui é o que te manda embora Você falar aqui de projota cê é a prova que o homem chora E sou também a prova que o homem que realiza Mas tudo bem eu honro minha camisa Porque cê sabe mano olha só a rima que é marcada Então olha pro lado e me aplaude da arquibancada Terceiro! 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 Cês decidem, é o terceiro round Eu não quero nem saber eu vou sair de perto Porque Parpa vai voar, vai DJ! Cês pediram pra ser o terceiro Então vamos com outro, todo mundo vamos com outro E grita o seu grânio! Minha! Oh! 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 Ei, 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 ei Calma aí, calma aí, calma aí Mas esse seu nível fraco causa birra Cê sabe mano, no beat é claro que eu derramo a minha ira Cuidado que o beat vira Mauri é um pirata E hoje é sua ilha que tá na minha mira Mas cuidado, não trago ouro Tô tipo Midas, fazendo a rima mano Entendi que elas são lindas Ataque decorado Mas tudo bem, cê não vai além Legal cê manda mal, por isso manda bem Tudo bem, mando bem Essa aqui é a visão Cê até sou fazer isso, aqui fazer uma inversão Só que calma que eu te explico a situação Tô com o Gabriel na batalha Então sua bênção vira maldição Por isso que é vida Gaflô já te acaba Cê pode até tentar representar o Piracicaba Falou de arquibancada na batida Cê vai me ver lá na segunda fase Me acompanha da torcida Pode ser a torcida Mas cê não vai chegar lá Porque cê sabe, mano, que é fácil falar Mas tá tudo bem, mano É claro que eu vim finalizar Fala muito Eu quero ver a você fazer Tudo bem, tô fazendo Por isso que deu terceiro Eu vou te explicar que aqui eu sou fristaleiro Meu mano, agora eu vou te mostrar que cê tá pra trás Esse é o cover do 2J Te bato, cê só quer paz Tudo bem, eu sou a ira Mas tudo bem, cê sabe, mano Que o beat vira Você falou de arquibancada Mas tudo bem, moleque Esmerilha, pois cê sabe que nunca cê engatilha É de dentro pra fora Por isso que eu tô certo Vou te mostrando agora Que as minhas ideias é reto Cê sabe de talento, eu sou esperto Falou que o beat vira Vira do avesso Que é meu lado certo Ooooooooh Ooooooh Ooooooh